Toda a gente gosta de se sentir bonita. E agora, com a chegada da passagem de ano, muito mais! Eu vou-lhe mostrar como é que você pode conseguir um look perfeito em apenas 2-3 passos. Se o seu cabelo é fino e sem volume, e deseja para esta passagem de ano fazer um look mais arrojado, diferente, a Plurio Cosmética apresenta-lhe as tiaras da Eleganse. E só vai precisar de 4 coisas, um pente, ganchos, a sua tiara e 5 minutos. Pegue na sua banda e aplique por cima do cabelo e veja mais ou menos o tamanho do círculo que nós vamos ter que criar. Criamos o círculo, isolando todo o cabelo da área da nuca. Depois do círculo criado, nós vamos, com o fio de nylon para cima, aplicar a nossa tiara e posicionar da melhor maneira, até encontrarmos alguma estabilidade. Depois de colocada e com o auxílio de 2 ganchos, vamos prender a nossa banda, só para garantir que se dançar toda a noite ela não sai do céu. Se nós quiséssemos um cabelo de liso, o nosso cabelo estaria pronto. Mas agora, vamos criar as mesmas ondas que temos no cabelo. Depois de ter feito o styling em todas as suas extensões, nós vamos soltar o cabelo e fazer uma abertura dos cachos. Podemos, para controlar o frizz, usar um bocadinho de sérum. Neste caso, o sérum à base de seda da marca Rich. Sendo de cabelo natural, as extensões da marca Elegance, tanto keratina, banda e esta tiara que usamos no vídeo de hoje, elas requerem alguns cuidados. Para isso, nós elejamos a marca Rich. Temos shampoos Moisture à base de óleo de argan, cremes também eles à base de óleo de argan e protetores térmicos de alta qualidade. E já está. Em tão pouco tempo e um look completamente diferente. Após isto, pode fazer aquilo que quiser, pode prendê-lo ligeiramente, pode prendê-lo só para um lado. As opções são infinitas. Por isso, já sabe, os produtos usados no tutorial de hoje estão disponíveis nas lojas Pluricosmética e na loja online, onde pode fazer as compras na comodidade da sua casa.